Olá galera, tudo bem? Eduardo Tsunoda, Imperial Elite do Grupo Rinodê. Estamos há seis anos nessa maravilhosa empresa. Começamos com uma dívida de 250 mil reais, porque eu estava falido. Isso mesmo, durante três anos moramos aqui, nesse interior, aqui nessa casa, onde mora a minha sogra. Aqui em Tomeaçu, interior do Pará, começamos o projeto e depois de seis anos, gente, imagina, ganhamos todos os prêmios como diamante, como duplo, como triplo, imperial e agora imperial elite. Já no mês de janeiro, estamos indo para Dubai. Pessoal, a Rinodê mudou a minha vida, não só a minha, mas mais de 10 a 15 mil pessoas também que fazem parte da nossa estrutura. Falar da Rinodê hoje é dizer que realmente essa empresa é uma benção de Deus em minha vida, em minha família e de muitas pessoas que ainda farão esse negócio. Então, feliz 2019, que todos tenham realmente um ano de muita prosperidade, muita saúde e com a Rinodê. Tá bom? Vejo você pelos próximos 50 anos na Rinodê. Meu nome é Eduardo Tsunoda, imperial elite. Tamo junto, Itaidoxin. Oi!